A não ser que eu pare De procurar o que perdi A não ser que comece A perceber que consegui Eu vou embora Agora você não espera Na hora Porque eu não quero ir Quero ver chegar Oh, diz pra mim Não se para na hora Oh, diz pra mim Então fala agora Qualquer hora que parei De procurar o que perdi Mas agora que calei Eu não errei Eu percebi Eu vou embora Agora você não espera Na hora Porque eu não quero ir Quero ver chegar Oh, diz pra mim Não se para na hora Não se para na hora Diz pra mim Então fala agora Oh, diz pra mim Tenta Diz pra mim Oh, diz pra mim Não se para na hora Oh, diz pra mim Então fala agora Oh, diz pra mim